Fala galerinha, bem vindos ao canal Paulo Barberê, galera eu preparei um conteúdo super interessante pra você que quer aprender a fazer aquele corte moicano com aquela pegada, com aquela sombra bem realçada mesmo com um passo a passo bem completo aí pra você que quer literalmente tirar todas as suas dúvidas sobre esse corte, entendeu? Então eu preparei esse conteúdo, espero que vocês gostem, espero que vocês já tenham dado like aí pra ajudar a crescer o canal, vou estar trazendo sempre novos vídeos aqui pra vocês galera, dê uma pausa nos vídeos porque eu tive que cuidar de outros assuntos pessoal, mas agora os vídeos vão voltar com tudo aí, então vamos pro vídeo. Valeu pessoal, vamos fazer um moicano agora, eu vou estar fazendo uma marcação com a zero aqui, dimensionando aqui onde eu vou estar querendo criar aquele contraste do moicano, entendeu? Então eu vou fazer uma marcação com a zero aqui de um dedo mais ou menos aí, acompanha aí. Criei a primeira marcação, agora eu posso vir com o pente dois nessa região aqui, ó, trabalhando sempre nessa ideia de fazer um círculo aqui, entendeu? Criando aquele contraste do moicano. Eu vou com a dois baixa até na linha da recessão alta. Agora eu vou trabalhar com o pente um e meio, posição fechada, trabalhando um dedo e meio mais ou menos aqui nessa região, na mesma ideia que eu fiz com o pente dois. Vamos lá. Logo em seguida eu já posso regular para a alta e explorando essa região onde eu trabalhei com o pente dois aqui, ó. Posso colocar na intermediário para concluir aqui o encaixe entre o pente um e meio e o pente dois. Agora eu vou trabalhar com o pente dois. Agora eu vou trabalhar com o pente um, posição fechada, um dedo mais ou menos aqui nessa região. Vou criar uma marca de propósito aqui Contornando a marquinha que eu fiz com a zero Logo em seguida já regulo para alta E trabalho com ela Com esse movimento entrando e saindo Já posso trabalhar na intermediária Concluindo aí Tirando a marquinha que fica entre o pente 1,5 Aliás, entre o pente 1 alto e o pente 1,5 Posso revisar o pente 1,5 de novo Caso o pente 1 alto Assim também como posso revisar os outros pentes também Que eu passei anteriormente Vão agora com o pente 1,5 Posição fechada E vou trabalhar na mesma ideia que eu trabalhei com o pente 1 Fazendo uma marquinha Logo em seguida na alta E por último na intermediária E para realçar ainda mais Eu volto com ele na posição fechada Posição inicial E vou trabalhando aqui só nos detalhes Fala pessoal Minha câmera descarregou um pouquinho Eu tive que botar para carregar Enquanto ela estava carregando Eu dei uma baixada aqui na parte de cima Mas deixei preservada aqui Para me estar mostrando aqui no vídeo Então eu trabalhei Fiz toda a sequência Do 2 até o pente 1,5 Então vou trabalhar agora com a 0 alta Tirando essa marcação aqui Para depois vir Preparando aqui com a máquina de acabamento E por último na avaliar Então vamos lá 0 alta 0 alta 0 alta E aí E aí E aí E aí pode estar utilizando também o cantinho da máquina agora vou trabalhar com a zero intermediária mão bem leve mesmo mão bem leve Eu vou trazer a máquina para quase na posição zero mesmo, que é a zero. Vou trazer ela bem para a próxima da zero. Vou trabalhar com o cantinho dela, só nos detalhes que eu quero. Uma coisa que você pode estar utilizando muito nesse tipo de corte, em qualquer corte, é aquela técnica clipper over, clipper over combi, que é você estar utilizando um pente e a máquina por cima. Você vai acertando detalhes. Essa técnica aqui eu utilizo muito, porque com ela eu consigo alcançar alguns detalhes que vão ajudar a tonalidade do meu degradê a ficar mais legal. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou nas partes mais escuras e vou clareando onde eu achar que é mais interessante clarear. E aí E aí E aí E aí E aí Coloca o pente, levanta a ponta dele e tira o excesso. Agora eu vou trabalhar com a máquina de acabamento nessa posição invertida. E aí Eu vou pegar Trabalhando assim, empurrando. E depois eu posso trabalhar nessa... com esse movimento em ser com a própria máquina de acabamento. E você pode fazer variações aqui, como se trata da máquina de acabamento. Fica fácil agora ó, vem aqui, falando é bem inclinada aqui ó, bem deitadinha, vou trazendo para a bárbara. Obrigado. 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 Obrigado.